A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Deixe a solidão pra nunca mais Fica com Jesus e deixe o resto para trás Tudo vai ser diferente, bem mais fácil de entender Que as coisas não acontecem por acontecer Confia em Jesus, confia em Jesus Ele foi fazer na escuridão a luz Pois na hora do aperto, do vazio ou da dor Ele vai fazer brilhar um novo amor Confia em Jesus, confia em Jesus Segue o teu caminho, brilha sempre a tua luz O Senhor da vida sabe o que faz Deixa a solidão pra nunca mais Deixa a solidão pra nunca mais Deixa o teu ponto pra quem dá a perfeita paz Jesus Cristo não esquece, nem jamais abandonou A qualquer que tenha a perfeita paz Confia em Jesus, confia em Jesus Ele vai fazer na escuridão a luz Pois na hora do aperto, do vazio ou da dor Ele vai fazer brilhar um novo amor Confia em Jesus, confia em Jesus Confia em Jesus Segue o teu caminho, brilha sempre a tua luz O Senhor da vida sabe o que faz A abençoa cada dia a carneta paz O Senhor da vida a tua luz O Senhor da vida sabe o que faz Deixo a solidão pra nunca mais Deixo a solidão pra nunca mais Deixo a solidão pra nunca mais Nunca mais Para, 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 para Deus é meu refúgio e fortaleza Socorro bem e presente na luxa Deus é meu refúgio e fortaleza Socorro bem e presente na luxa Pois a terra se avalar e o mar até ungir E a montanha for por onde se balançar Nada temerei, mas confiarei Nada temerei, mas confiarei Nada temerei, mas confiarei Deus é meu refúgio e fortaleza Socorro bem e presente na luxa Deus é meu refúgio e fortaleza Socorro bem e presente na luxa Pois a terra se avalar e o mar até ungir E a montanha for por onde se balançar Nada temerei, mas confiarei Nada temerei, mas confiarei Não temerei, mas confiarei Deus é meu refúgio e fortaleza E a montanha for por onde se balançar É meu refúgio e fortaleza E a montanha for por onde se balançar E a montanha for por onde se balançar Legenda por Sônia Ruberti Mãe nosso que estás no céu Santificado seja Teu nome Pai nosso que estás no céu Santificado seja Teu nome Venha ao Teu reino Exige o bem na Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Senhor nos dorge E perdoa-nos as dívidas Assim como perdoa-nos Aos nossos nevedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos Vamos Deus é o reino O poder é glória Para sempre Para sempre Amém 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 Jesus Cristo é pra toda gente Deus do litoral até o interior Música Música Há muita gente prometendo vida, dar muita comida e outras coisas mais Isso vem deuses e falsos profetas que vem com ofertas de amor e paz Mas Jesus Cristo quer o povo todo, seja o povo todo com fé no Senhor Jesus Cristo quer o povo todo, seja o povo todo com fé no Senhor Jesus Cristo salva, Cristo também salva, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva Jesus Cristo salva toda gente, desde o litoral até o interior E foi por isso que Ele se presente, é pra mostrar pra gente que Ele é o Salvador Há muita gente que não sabe ainda a razão da vida de Jesus Senhor Mas Ele veio pra salvar o mundo do pecado imundo com o Seu amor Pois Jesus Cristo deu a própria vida, pra salvar a vida do homem pecador Pois Jesus Cristo deu a própria vida, pra salvar a vida do homem pecador Mas Jesus Cristo é de toda gente, desde o litoral até o interior E Jesus Cristo veio a minha gente, pra salvar a gente com o Seu amor E Jesus Cristo veio a minha gente, pra salvar a vida do homem pecador E Jesus Cristo veio a minha gente, pra salvar a vida do homem pecador Quanto tempo eu paguei, sem saber onde ia Minha vida era um caos, tão pesado o dia a dia Quantas coisas que eu pensei, tantas vezes eu chorei E a paz que eu procurava não achei Mas um dia eu ouvi, uma voz muito macia E aqui dentro de mim, desde o outro eu vou dizia O meu nome é Jesus Por você morrer na cruz E eu falei Mas em mim você é o melhor Deus O próprio Deus Qual a razão de Jesus, desse sacrificado Que explicação, se morreu, sou meu, meu pecado A razão que encontrei, para tal mistério O seu amor por mim O seu amor por mim O seu amor por mim Para quem acreditar Para quem acreditar Que este amor pode dar vida O Senhor pra me ajudar Vida eterna pode alida Não demore em aceitar Que Jesus lhe quer salvar Para se viver com ele Lá no céu Lá no céu Qual a razão de Jesus, desse sacrificado Que explicação, se morreu, sou meu, meu pecado Sua razão de Jesus, desse sacrificado Encontrei, para tal mistério O seu amor por mim 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 A CIDADE NO BRASIL O Mundo quer saber pra onde caminhar Muitos tentam desistir da vida Solitários vão procurando lá Pecados sem perdão, almas perdidas Assim também eu dei Tudo já pertei Mas eu não tenho a resposta Põe seu braço Senhor, põe seu braço a mim Graças a Deus Amor sem igão sem ti Graças a Deus Amor sem igreja Amor sem igreja Graças a Deus Amor sem igreja Amor sem igreja Amor sem igreja Solitários vão procurando lá Pecados sem perdão, almas perdidas Assim também eu dei Tudo já se termina, mas eu tenho uma resposta Por isso não, Senhor, pode nos dar sempre Graças a Deus, a força igual sempre em Ti Graças a Deus, a vida que eu tenho, graças a Deus O que eu cheguei na cruz por mim Graças a Deus, o seu amor maravilhoso, sim Amor que me transforma, amor que é sempre Graças a Deus, o seu amor maravilhoso, sim Amor que me transforma, amor que é sempre Amor que me transforma, amor que é sempre Amor que me transforma, amor que é sempre O tempo corre sem parar Vai ralhando um novo dia Só é hora de trepar As barreiras desta vida E muita gente pronta está No início da corrida Eu já sei que vai ganhar Mesmo antes da partida Vitória, vitória É sempre a mesma história Na vida de quem segue a Jesus, Senhor Vitória, vitória Vitória, vitória Eu tenho a vitória A fé em Jesus Cristo me faz vencedor A fé me faz vencedor No meio da competição Muito longe da chegada Bate um forte coração Sigo firme na passada Muitos deixam de cantar Onde eu paro no caminho Onde eu paro no caminho Mas Jesus comigo está Tenho fé, não vou sozinho Vitória, vitória É sempre a mesma história Na vida de quem segue a Jesus, Senhor Vitória, vitória Eu tenho a vitória A fé em Jesus Cristo me faz vencedor A fé me faz vencedor Cristo dá vitória Dá vitória Cristo dá vitória Dá vitória Cristo dá vitória Dá vitória Vitória, vitória É sempre a mesma história Na vida de quem segue a Jesus, Senhor Vitória, vitória Eu tenho a vitória A fé em Jesus Cristo me faz vencedor A fé me faz vencedor Him contracai Tá! othy... ... A fé me faz vencedor A fé me faz vencedor Esper a vencedor A fé me faz vencedor Para vir a minha соз A fé me faz vencedor A fé me faz vencedor A fé me faz vencedor Em Os discípulos cansados estão em alto mar Quando de repente surge a grande tempestade E os homens pouco a pouco começam a se assustar Mas em terra firma está o mestre a orar Ele sabe que os seus discípulos perecem em alto mar E os discípulos olhavam sem poder acreditar Quando ao longe viram o homem andando sobre o mar E viram que era Jesus Mas mesmo assim não creram Não conseguiram entender Por isso logo temeram Como pode um homem caminhar Sobre as ondas de um revolto mar De um revolto mar Triste em se aproximar Os homens no barquinho E com poder de sombra O mar ele acalmou Ele mesmo prometeu Deixar sozinho Quem o aceitasse como Senhor e Salvador Me refeis e se não tem Pois se me afalar Se tu és o rei dos reis E tem poder Me leva ao teu lugar E os homens no barco E os homens compravam sem poder acreditar Pois em nome de Jesus Pedro andou no mar Mas Pedro andou E o louco andou Oh, quem foi da cena Foi quando a Mércia falou A tua fé é pequena Por que estás a oferecer Tua casa, tu não crezes em mim Oh, tu não crezes em mim Glória, sim, glória Ao frente de toda a história Desde toda a terra e céu Do vento e do mar Grandes coisas Ele opera em mim Ele confia E nas mudas desta vida Vitória Ele dá Socorreu assim o perdão E nas mudas desta vida Mesmo vacilante Aquele homem Com seu prazer do Compreendor Na tua vida Jesus E muito poderás fazer Pois em nome de Jesus Poderás poder dar A tua vida Jesus E muito poderás fazer Pois em nome de Jesus Tu terás poder Seguir a Jesus É muito fácil dizer sim Mas, por sinceridade e expressão Fica mais difícil viver assim Seguir a Jesus É muito fácil te sentir Mas com sinceridade Responsabilidade Fica mais difícil viver assim Uns acham que é demais Outros dizem que é carenta E que cada um resolva os seus problemas Mas eles não têm a paz Então com a certeza De que sem ele é Jesus Vale a pena Seguir a Jesus Seguir a Jesus Muitos nem vêm ouvir falar Tá meio fora de nada Não tem o doce na roda E o medo do que os outros vão pensar Seguir a Jesus Muitos nem querem ouvir falar Tá meio fora de nada Não tem o doce na roda E o medo do que os outros vão pensar Quem sabe lutarou Ou talvez um analista Para me dizer o que me quer E o medo do que os outros vão pensar Seguir a Jesus Muitos nem querem ouvir falar Muitos nem querem ouvir falar Mas eles não têm o doce na roda E o medo do que os outros vão pensar Outros seguem as estrelas, mas eu vou seguir a Jesus.